Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de geopolítica simulante jogando aqui com a Argentina onde nós estamos muito bem, obrigado, inclusive galera, ao abrir o jogo aqui novamente eu confesso que eu fiquei boquiaberto, porque a nossa inflação saiu de 41,77% para 14,5% além disso galera, nossa dívida, a dívida pública ela saiu ali de 615 milhões para 430 milhões além disso ainda galera, saiu num total de 103% do PIB para 65% a gente já pagou quase aqui, sei lá, metade, tá bom, não é bem metade mas enfim, quase metade da nossa dívida a coisa tá maravilhosa, o negócio tá andando a galope aqui galera e outra coisa que eu tava olhando galera, acabei de olhar aqui, acabei de repassar aqui nas indústrias, olha só biônicas e massas, que é uma indústria que a gente estatizou e começou a colocar dinheiro para fazer ele funcionar, já tá dando 63 milhões de lucro, tá vendo galera? dando um bom lucro aqui, bem como os caças e as outras indústrias aqui que nós fomos abrindo seria interessante começar a tentar trazer algumas outras indústrias mas enfim né, a gente poderia tentar trazer lançador de mísseis ou outras coisas aqui, outros navios de superfície algumas coisas aqui que daria para a gente também ajustar ajustar o grau de estatização e colocar uma grana para fazer funcionar vamos olhar aqui nos serviços eu me lembro que tinha um serviço que a gente tinha estatizado aqui, parques temáticos não tá dando muita grana, mas já tá movimentando já tá tendo alguma coisa ali cara, serviço de propaganda não funciona what the fuck what the fuck pera aí, vamos ver se eu consigo estatizar isso aqui definitivamente não queria que dar alguma coisa em troca né cara, quer saber? vamos só subsidiar isso aqui vamos colocar 50 milhões aqui só subsidia e deixa o negócio funcionando vamos ver se a gente vai ter alguma produção aqui se a gente vai desenvolver isso aqui tranquilo outra coisa que eu quero repassar aqui com vocês galera saúde, tá? o que que acontece? nós já temos 100% da nossa vacinação e eu acho que no último episódio ou no episódio anterior confesso que eu não me lembro exatamente agora nós liberamos né nós meio que tiramos aqui todas as restrições que nós tínhamos aqui na parte de covid aglomerações, escolas, cafés e bares enfim, todas essas coisas aqui já estão liberadas então deixa o negócio acontecer aqui ah, e no último episódio também nós terminamos ele fazendo vários investimentos né e mesmo assim sobramos aqui com quase 19 bilhões em caixa então, deixa o jogo rodar aqui um pouquinho vamos ver o que que vai acontecer pra ótica, ok? maravilhoso vamos lá galera várias coisas aqui nascimento da holovisão nosso pesquisador tiver sucesso no verdadeiro 3D, etc maravilhindo organização terrorista integridade da Argentina vandalizar vandalizar o que? repartições fiscais? what? como assim? ah, vamos conversar com o nosso credor aqui né cafezinho o cara gostou champanhe é nóis tá radiante champanhe é muito legal vamos negociar juros ah, aqui de 10% galera eu vou ser greed aqui vou ser greed vamos pedir 9.2 sabe que ele vai aceitar? tomara não gostou muito? tá bom vamos pra 9.5 1% você tira hein beleza beleza tirou 1% já tá maravilhoso deixa esse 1% aí que é ganho mais um credor galera vamos lá bom, esse aqui esse aqui é inglês né a gente já entendeu que ele não gosta de café então vamos só com a champanhe você tá bonitão ah, seu país é muito legal ah, que tal taxa de juros? tá, essa aqui vai ser tricky né vamos pedir aqui 7.7 7.7 galera 7.7 vai né 7.7 vai muito bom maravilhoso quem sabe a gente não zera essas taxas galera, uma outra coisa que nós temos que fazer aqui na nossa moeda tá a inflação ela deu uma estagnada aqui em 14% eu preciso que ela diminua ainda mais né vou dar mais uma porradinha de 3% nela aqui para que funcione assassinado de Jesus Trujillo isso não é legal ah, e aumenta a taxa de juros é isso acabei de fazer outra PEC de reforma aqui galera e agora a gente tá mexendo em 1,5% o IVA tá, imposto de valor agregado isso aqui vai nossa, vai disparar a nossa economia eu tô até com medo na verdade eu aumentei um pouquinho o imposto da classe média e diminui em 1% o imposto da classe baixa, tá galera a classe alta ela já tá pagando muito imposto então vamos dar uma segurada ah, nós aumentamos o imposto sobre grande fortuna tá, de 20% pra 25% imposto sobre herança foi pra 38% ou 40% eu confesso que eu não me lembro agora e nós também diminuímos o imposto sobre faturamento que é aquele imposto né galera que não importa se a empresa tá dando lucro ou não ele simplesmente vai lá e come um pedaço ah, esse imposto aqui não é legal né ah, eu vou aproveitar a nossa superávit aqui que nós estamos tendo esse excesso de 15% aqui e vamos tentar dar uma segurada nos impostos tá, então a PEC tá feita lá eu sinceramente acho que ela vai passar outra coisa que eu vou tentar fazer aqui agora galera ah, que seria bom, eu não vou fazer agora não mais pra frente a gente faz, tá que é estatizar algumas partes ali da energia e algumas indústrias mas a gente vai fazer mais pra frente vamos ver como é que essa PEC aqui vai repercutir rebelião sempre né sempre rebelião não aparecendo na verdade eu nem vou aparecer na televisão não porque não adianta mesmo então só, whatever revolta em Buenos Aires, eu sei produção de energia elétrica eu acho que nossos negócios ficaram prontos vou até olhar depois praça tomada rebelião pegando fogo reforços da caminha quantos por cento da população aqui? quase 7% tá bom vamos dar uma olhada aqui galera será, onde era? era aqui né será que isso aqui ficou pronto? não, tá quase mas isso aqui tá pronto né porque tá pronto gerando mais de 1 terrawat mais do que 1 terrawat melhorando né galera vamos lá vamos deixar o circo pegar fogo aqui vamos lá galera problemas em Buenos Aires a revolta aqui tá bem grande 6.97% mas por enquanto tá tranquilo tá controlado crescimento anual de 3.6% em contraste com a estimativa anterior o crescimento diminuiu hein tá bom é por causa das taxas né galera a gente subiu bastante a taxa deu uma segurada nos investimentos vamos tentar dar uma segurada mas a taxa de desemprego caiu pra 4% e isso é ótimo tá 4% é uma média decente ali pra uma nação boa operação dos lutadores da integridade da Argentina nós finalmente finalmente nós finalmente vamos nos infiltrar só vai tá falando aqui bom você já me falou isso tá estranho você falar duas vezes não fazendo nada galera vamos pedir pro FMI aqui FMI dá 5 bilhões aí vai o Banco Mundial fazendo nada aí também dá 5 bilhões aí tá aí vacilando só manda aí what the fuck cara esse jogo é um jogo de hacker porque não é possível tipo quantas what what os melhores softwares de segurança do nosso governo em infraestrutura vitais se mostrou bastante eficiente então tá bom mas tentaram fazer um fucking ataque hacker de novo Deus do céu vamos lá diretor de agência de inteligência fomos capazes de assinar e o responsável da organização criminosa desse país cara desmantele esse negócio hein não me deram não quiseram me dar um empréstimo não quiseram me dar um empréstimo sacanagem viu eu falo bem da organização publicamente eu 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 ajudo ela né ali espalhando a palavra e os caras me tratam assim nova PEC reforma no parlamento foi aprovada boa só vamos galera só deixa explodir agora o crescimento agora cresce infinito hein nossa agora eu tô até com medo vou ter que dar uma segurada aqui o que rolou rede da argentina reivindicação da liga revolucionária boa 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 lindo e a gente vai infiltrar nessa aqui lá onde nos Estados Unidos isso salvamos ótimo internet eu sei obrigado cara o mínimo que eu tinha que fazer era investir na internet né senão como é que os caras vão assistir esse vídeo aqui hã como é que eles vão assistir a série de geopolítica faz sentido né internet melhorando ok pequena redução do número de pessoas na extrema pobreza tá bom a gente tá indo pro lado certo o que é o gráfico das pessoas na linha da pobreza tá vendo galera tá caindo né deixa cair mais que tá pouco você tá falando criação de novo ambição ok o que você quer reunião nós marca só reúne aí que é nóis ministro da educação o que você trouxe tratamento contra doenças de memória cara vai faz a patente aí ganha grana galera olha essa curva da inflação a gente já tá em 12.86% vamos dar outra porrada nela aqui mais uma porradinha e vamos fazer pra nossa reunião aqui contra o uruguai o que você trouxe aí pra mim vamos ver hã ele quer me vender flores cara até compro mas faz um preço melhor aí né sai hã não foi assinado cara sou ótimo em acordo nunca vi cara eu tava dando uma olhada aqui nas nossas pesquisas eu não investi nem militar e nem aeroespacial vamos alocar uma grana aqui né isso aqui é 1.8 bilhões de custo vamos alocar essa grana aqui e eu vou tentar tirar ela de algum lugar vamos ver aqui aumento das taxas de juros eu dei uma porradinha aqui justamente pra dar uma segurada a mais na inflação reforçadas estão comigo ainda bem tamo junto revolta lá tá acabando não deu outra revolta aqui por algum por algum motivo né vai saber aumento da reforço policial lá e boa e problemas e é isso aí né isso aqui ainda tá popular ainda tá e é isso agradecimentos oficiais tamo junto Estados Unidos é nóis ah você problema ok enfim presidente da fundação partilha e solidariedade humana muito obrigado de nada meu querido precisando tamo aí tá precisando tamo aí não vou nem marcar reunião com esses caras pra falar bem de mim agora nem tô precisando rolou ah tá bom a galera foi embora boa pediu de reunião com o presidente da Bolívia cara chega aí vamos reunir aí vamos ver o que você vai me vender pediu de reunião com o cara da Turquia cara eu aceito não tô nem aí não vamos conversar com os caras moedinha como é que tá a inflação up caindo tranquilo já tá em quantos porcento 12.41 cara quero chegar a 10 me deixa chegar a 10 por favor dívida como é que tá tranquila 62% do PIB é nóis só vamos opa venda do tratamento via célula trono contra Alzheimer está feito seu presidente os tratamentos são acessíveis ao público em geral e os pedidos feitos a partir de casa de repouso não param de chegar casas de repouso pra Alzheimer é isso seu nome mesmo eu confesso que eu não sei essa é uma verdadeira mina de ouro a terapia deve gerar resultados rápidos minha avó já se beneficiou das primeiras memory cells e agora ela é capaz de me reconhecer isso é fantástico senhor presidente vamos juntos meu querido reuniãozinha com o Júlio aqui vamos ver o que ele tá querendo me vender o que ele quer me vender preço de venda média 808 cara você tá me cobrando caro o que é isso aqui uva a uva vai caro que eu já comprei na minha vida mas vamos lá não foi assinar cara assim se a gente mexe na grana eles não assinam mesmo legal o que a turquia tá querendo ela tá querendo me vender beterraba tá bom preço decente até mais ou menos metade do que mais ou menos no meio aqui do que entre o que eu compro e o que ele vende né tá bom acho que queremos beterraba beterraba iris obrigado tchau tchau galera vamos fazer um aumento no salário mínimo aqui colocar como nova reforma também a reforma do salário beleza deixa como reforma aí cria essa reforma vai ter um pequeno custo ali mas tudo bem e vamos aumentar um pouquinho essa pensão aqui essa pensão aqui ela é bem necessária geralmente o parlamento não gosta de deixar ela passar mas aqui tá tranquilo vamos reformar isso aqui também reforma tá pouco legal eu poderia tirar dinheiro de algum lugar inútil aqui vamos ver se tem algum dinheiro aqui investido que a gente deveria tirar galera inflação a 12% mas deu uma estagnada aqui de novo vamos lá dar mais um uma porrada na economia e só vamos uou inteligência artificial criação da emoção robótica só vai na patente bravo beta tanque superior só vai plaza monolite lançador de míssil aperfeiçoado só vamos shark 90 submarino superior só vamos azul porta aviões superior só vamos second generation destroy superior cara lindo o que eu vou fazer galera eu vou aqui na indústria agora e eu vou tentar liberar todas essas indústrias vamos ver se a gente consegue galera vamos criar aqui a pack da estatização e eu vou começar a estatizar alguns setores que não são criados aqui principalmente o setor militar tá galera a gente vai começar a estatizar alguns setores militares aqui que não estão funcionando primeiro foi bateria antimíssil mais alguns aqui eu já volto pra contar todos pra vocês galera é o seguinte tá todos os setores que estão fechados aqui bateria antimíssil bauxita não porque quer saber vamos tentar ajustar aqui também vamos tentar colocar uma grana porque vai que acha né vamos colocar aqui no pack da estatização também bauxita porque vai colocar tudo aqui galera vamos lá já que o governo tá aceitando why not né tentar aproveitar beleza galera eu fiz a pack aqui eu basicamente abri todos os setores que estavam fechados não abri na verdade eu mandei estatizar a gente já vai abrir quando isso aqui for aprovado vamos ver o que vai rolar laboratórios estão à beira de explodir isso não é bom vamos construir alguns laboratórios aqui é bom mas não é o famoso bom mas não é faz 100 laboratórios aí de uma vez 1.6 bilhões Deus do céu muita grana distribui em todo o país aí só vamos boa conseguimos erradicar uma rede da máfia chinesa no Brasil de nada de nada Brasil tamo junto viu isso aí é muito bom manter uma relação próspera vamos lá galera vamos ver o resultado aprovado aprovado reforma no o que é peca da estatização reforma no parlamento a votação foi realizada infelizmente a reforma não foi não era pra what foi ou não foi aprovada não tô entendendo líder comunista da comunidade judaica quer uma reunião só vamos galera praticamente todos os nossos setores aqui foram estatizados com sucesso o único que não foi foi esse de helicóptero aqui e o de ferro dois que eu queria e agora galera a gente vai chegar em um por um aqui nós vamos começar a subsidiar esses setores eu vou começando começar a colocar 50 milhões em cada um desses setores uou dinheiro em excesso 14 bi legal galera legal quer dizer que a gente tem 45 bilhões aqui já em caixa né Waka você poderia dar uma segurada pra pagar os negócios mais rápido cara poderia só que eu vou continuar aqui né naquele mesmo processo o que que a gente vai fazer aqui vamos construir aqui 100 laboratórios tá nós estamos precisando cada vez mais laboratórios aqui talvez aqui mais um centro multidisciplinar né ok outra coisa vamos em transporte vamos construir aqui mais algumas estradas secundárias talvez aí uns quantos galera 528 quilômetros pode ser estrada secundária só foi habitação né a gente precisa urgentemente melhorar umas casinhas aqui com 30 mil casas não dá ou guarda faltou mão de obra com 20 mil casas pode ser pode ser 20 mil casas aí pra melhorar além disso vamos aqui na parte da não esportes aqui na mídia e aqui nós vamos continuar construindo um pouquinho 5G colocar aqui mais 2% certo talvez 3 pra entregar pra entregar 15% ali pra população 4G eu acho que tá bem caro 4G não tá compensando mexer não internet fibra isso aqui né galera pelo amor de Deus a galera precisa de fibra lá vamos não vamos tão assim não 13% aqui boa pronto ok esses são nossos investimentos tô criando a reforma de menos imposto aqui galera a primeira coisa que nós vamos fazer é reduzir mais ainda o IVA tá só pra vocês terem ideia o IVA tá em 15.5 nós vamos reduzir ele pra 14.2 é uma bela redução aqui tá vamos na reforma aqui reforma reduz mais então deixa essa reforma aí vamos criar ela e vamos mexer aqui na do imposto de renda também essa aqui em particular nós queremos ir ela pra 9.5 tá bom essa aqui eu vou subir ela pra 37 e vamos não vou pesquisar nada não só reduz mais aí boa beleza galera então reduzimos bastante aqui o IVA na PEC mexemos um pouquinho no imposto de renda diminuindo a da classe baixa e subindo um pouquinho da classe média que eu quero chegar ali mais ou menos em 38 39% talvez 40% de imposto de renda aumentamos muito o imposto de grandes fortunas sobre herança e também diminuímos o imposto sobre faturamento aqui pra 1.2 tá aliás perdão galera 0.12% né pra fazer as empresas aí evoluírem né e simplesmente pagar sobre o lucro e não sobre o faturamento let's go vamos ver se a PEC passa aí pedido de reunião com a primeira ministra aqui da Austrália vamos aceitar why not problemas em Buenos Aires tá tendo uma revoltinha aqui por causa da nossa PEC tá galera vamos ver se ela vai passar reuniãozinha com o nosso credor internacional cafezinho champanhe cara tá bonitão adoro sua nação dívida cara isso aqui na próxima emissão né eu não tô emitindo dívida agora que eu reparei vamos pedir aqui pra 9.35% 5 então 7 vai beleza tchau negociar a taxa de juros na próxima emissão da dívida né bom a gente não tá emitindo dívida mas não custa nada negociar com o carna 7.5% não foi 7.7% 7.7% vai pronto tchau crescimento de 3.75% estimativa anterior de quanto 3.6% tá bom subiu um pouquinho a gente tá dando aquela travada aqui índice de desemprego taxa trimestral paralisada legal a gente tá dando aquela segurada aqui na nossa economia né tentando diminuir a inflação inclusive ela já estagnou aqui de novo e nós vamos ter que chegar aqui a 90% de juros será que vai ser o suficiente galera tomara galera a Guiana aqui tá com problema de desastre de peste tá vendo vamos enviar uma ajuda pra eles aqui de 100 milhões galera vamos doar 100 milhões lá a gente tá numa posição boa manda 100 milhões lá e boa o que você tá falando ministro do trabalho nosso curso de ação tamo junto e você o que você tá querendo bom dia eu não vi de mãos vazias queria fazer alguma proposta pra você vamos ver você tá querendo me vender algodão tá bom na verdade compraram o nosso excesso de algodão legal talvez eu te venda você tem um preço médio de compra de 2.4 você tá querendo comprar aqui de 2.3 cara beleza vende aí é nóis encerra a reunião e boa o que você quer Hermione tá me congratulando tamo junto Hermione chamou Ronen reforma reforma reduz mais foi aprovada boa meus queridos galera eu tô com medo de começar a faltar energia elétrica porque a gente tá importando um pouquinho do Brasil salvo engano olha só tá comprando deles não tá muito feliz aqui mas tudo bem o que eu vou fazer galera eu vou construir mais algumas energias solares aqui porque se não a coisa vai ser feia vamos ver aqui bom posição incorreta what the fuck por que why a posição tá incorreta tá muito em cima da outra coloca aqui vai uma aqui e eu vou com mais um inclusive tá com mais um eventualmente a gente vai utilizar alguma outra coisa aqui mas por enquanto vai isso aqui mesmo tá bom bom tá ótimo let's go galera vimos o número 10 aqui pra baixo de 10 será que vai pra baixo de 10 será que vai porrada na economia só vai o Chile tá querendo falar comigo vou aceitar aqui por que não reunião com o Chile como é que eles estão querendo eles estão querendo o que ah renovar preço de venda preço de compra só que vocês estão querendo vender muito caro muito caro oferecer por menos aqui menos tempo não foi assinado tá bom esperado nessas condições galera é melhor o cara não quer reunir comigo whatever vai pra lá deixa pra lá copa do mundo e nós somos argentina galera só vai Messi só vai inauguração do centro de pesquisa multidisciplinar sim com certeza vamos lá inaugurar a gente tem que mostrar o que o governo tá fazendo dois agentes presos nos Estados Unidos opsi mais uma vez os laboratórios estão explodindo isso porque eu fiz 100 laboratórios tá galera vamos construir mais alguns aqui constrói mais mais 100 aí vai constrói mais 100 aí só vamos uou 9.98% de inflação galera começou a estagnar aqui de novo mais uma porradinha na economia 1.96% de uma vez por todas vamos ver o que esse cara tá fazendo produção de energia elétrica tamo junto e o Aka nas aparições aqui minhas usinas solares estão prontas galera e eu mandei fazer mais duas aqui tá por quê porque eu realmente quero me garantir a gente tá com um superávit energético aqui em de 3 né capacidade que o superávit de eletricidade em 3 eu quero garantir né porque eventualmente nosso contrato aqui com o Chile pode ser que ele acabe nós estamos comprando dois terravates dele né então seria ruim galera tô fazendo uma comparação rápida aqui ó neste momento né em 2022 dezembro acabando o ano a inflação argentina já tá menor do que a inflação brasileira tá taxa de desemprego também menor tá bom taxa de desemprego menor né crescimento bom crescimento deixa pra lá um dia a gente chega ali tá vendo tá vendo pedi com jeito o que aconteceu campeão do mundo boa Messi eu sabia que em 2022 a cópia era da Argentina porra tinha certeza ó para com isso uou dinheiro em excesso 18.4 bilhões boa maravilindo situação da apitação insalubre cara tô tentando melhorar eu sei que o negócio tá feio mas tô tentando melhorar a gente tá tentando reformar isso aí crescimento de 3.69% em 2022 PIB a 774 estamos muito bem obrigado a nossa dívida já diminuiu demais e a gente tem muita grana de reserva agora né galera sim ainda existe a dívida mas o serviço de dívida tá em 4.9% isso aqui é maravilhindo né e hora de nós fazermos aquele aquele velho e aquela velha e boa investida aqui né vamos lá vamos lá primeira coisa galera vamos lá a gente sabe que nós vamos precisar um pouco mais não educação cliquei errado vamos precisar de um pouquinho mais do programa meu laboratório minha vida aqui né vamos construir 100 laboratórios novos e mais um centro multidisciplinar então tá aí construindo com sucesso beleza outra coisa nós vamos começar a lançar eu tava dando uma olhada aqui foi sugestão do chefe também olha só número de estudantes no ensino superior porcentagem da população somente 4,14% esse número é muito baixo tá a taxa de analfabetismo até que tá decente e a taxa de frequência do ensino fundamental tá muito boa né poderia ser melhor nem sei se dá pra passar de 99 pra ser muito sincero a lança por professores tá decente talvez um pouquinho mais no fundamental nós precisaríamos e também alunos por professores do ensino médio tá muito bom então o que que acontece nós temos poucos cientistas e poucas pessoas no ensino superior nós vamos começar aqui a investir uma grana né que jeito vamos aqui na parte de construção vamos construir aqui 500 universitários vamos ver quanto que custa isso aqui custa caro pra caramba vamos fazer aqui 500 universitários espalhar pelo mundo ok pelo mundo né e vão lá de novo aqui no transporte vamos construir aqui estradas secundárias porque sempre precisa constrói mais que tá pouco programa constrói mais que tá pouco e vamos aqui nas casas vamos tentar recuperar aqui 30 mil casas 30 mil casas não dá né oh crap peraí que bugó pronto vamos tentar diminuir aqui até dar 27 mil perfeito só vai dá pra eu construir mais algumas moradinhas aqui provavelmente não vamos ver quanto que dá aqui galera beleza galera vamos com 500 casinhas aqui moradinhas não dá pra fazer muito mais do que isso deixa as 500 casas aí e o que mais galera mais alguma coisa vocês se lembrem ah galera claro mídia obviamente né voltou aqui um pouquinho internet fibra vamos aqui para 16 oh crap não tem força de trabalho oh no distribuiu em todo o território oh god não tem toda a força de trabalho suficiente se eu diminuir vai diminuir diminui tá bom vamos pra 14% porque não tem força de trabalho vamos aumentar aqui em 1% será que vai? 1% vai? não vai mas deixa aí vamos aumentar também e só vamos vamos repassar aqui como que estão as indústrias que nós abrimos de bateria antimisso tá muito bem obrigado bauxita não achou nada eu vou deixar aí mais 3 meses se não achar nada eu vou fechar esses lugares como é que tá de biomassa uau os lucros aqui estão bem gordos os caças os caças estão ok o som aeronáutico vamos olhar galera o som aeronáutico tá lucrando ali 17 milhões talvez a gente devesse investir um pouco mais de grana incrivelmente nós achamos diamante na argentina o que não faz muito sentido ou faz helicópteros de combate dando aqui quase 20 milhões tranquilo vamos ver aqui o lançador de mísseis também tá indo né tá indo devagar aqui 21 milhões tá tranquilo também níquel por incrível que parece também não achamos submarino navio de superfície tá tranquilo porta-aviões dando uma bela grana porta-aviões tô bem feliz com aquilo ali submarinos convencionais também dando bastante dinheiro submarinos nucleares de alguma forma a gente consegue fazer eles 21 milhões tanques blindados também 21 milhões videogames deveria dar mais quer saber vamos subsidiar mais aqui galera tá faltando grana nos videogames coloca 200 milhões no videogame aí e de alguma forma também não achamos óxidos de terras raras deixa por mais um tempo aí vamos ver o que vai dar galera inflação a 9% e caindo né o que é maravilhoso eu sinceramente acho que eu vou subir aqui a taxa pra 98% vamos ver o que vai dar com essa taxa aí ter sido ter sido perfumado cara só vai só manda a patente uuuh excedente de 15.38% maravilhoso quase 18 bilhões crescimento anual de 4.31 maravilhindo e desemprego taxa paralisada em 4% só vamos galera eu vou fazer mais duas energias solares aqui por enquanto tá eu acho que aqui é um bom lugar certo vamos colocar até mais aqui assim pra gente ocupar o mínimo de espaço possível analisa aí bom perfeito manda aí mais uma por favor deu não o jogo não trave ou não beleza obrigado vamos vir pra cá aqui assim beleza aqui analisa aí e aí bom perfeito só constrói isso aqui é o nosso parte solar né galera galera eu não queria fazer mas o chat me convenceu passou algum tempo aqui 15 dias mais ou menos e nós temos que dar uma melhorada aqui nas nossas casas por que basicamente galera eu tenho muita casa que tá em situação não habitável tá então a gente tem que ir diminuindo essa quantidade aqui o mais rápido possível só vamos vamos lá focar em grana os climates fora de rumo relaxa que a gente chega lá galera eu tô com um pouco de gargalo aqui na questão da quantidade de pesquisadores eu vou tentar aumentar o salário aqui pra ver se a gente atrai mais gente aqui por que que eu não consigo você bugou de novo vai se não jogo por favor me deixe digitar aqui vamos lá de novo jogo dá um bug vamos lá pesquisas isso pra aumentar pra 185 aqui vai ter um custo aqui orçamentário mas tudo bem o meu amigo lá da eslovenia tá querendo marcar uma reunião comigo só vamos lá vem os lobodan ivavik aqui vamos ver o que ele tá querendo o que você tá querendo me vender ou comprar não sei centro de abastecimento de água preço de venda médio o cara quer me vender água eu tô precisando de água na real eu estou né o consumo é de 3.1 e a produção é de 1.9 uau isso porque eu isentei esse setor e o cara tá querendo me vender aqui quase que pelo preço que eu já que é o máximo que eu compro isso aqui não é o melhor contrato do mundo né galera vamos tentar diminuir recusou o cara não quis é nóis valeu sistema biônico de captura de retina quer patentear cara só faz dinheiro vai faz o seu aí que é a gente vamos inaugurar o novo centro de pesquisa multidisciplinar com certeza reuniãozinha aqui com o Nilso Baro cafezinho campanha é muito legal a criação de contrato de vendas e galera eu quero comprar aqui desse cara quantidade de volume de compra tá eu quero comprar aqui o que eu quero comprar galera água cadê sistema de abastecimento de água galera acho que esse acordo aqui não vai sair viu porque o Brasil consome mais do que o dobro do que ele produz o negócio tá ruim né tipo se o Brasil não tá produzindo água suficiente quem somos nós né cara eu vou fazer tentar fazer um contratozinho aqui com o Brasil tá pra comprar bauxita com ele tentar comprar aqui acima do preço que ele vende geralmente vamos ver se ele vai querer me fornecer e aí Brasil enviou essa proposta cara 44 é muito vamos com 39 39 vai foi assinado tranquilo beleza bem abaixo do que a gente costuma comprar tá ótimo e outra coisa que eu vou fazer é dar uma olhada aqui no sistema de abastecimento de água beleza galera a gente tá aqui no sistema de abastecimento de água né nossa balança tá bem negativa em relação eu preciso muito disso aqui tá vamos aqui no preço de venda da galera pra ver quem é o cara que vende mais barato tá o Canadá é isso aparentemente o Canadá de fato né assim como me disseram aqui é o cara que vende mais barato mas não me parece que ele tem um superávit também vamos dar uma olhada beleza galera Itália vamos fazer uma reuniãozinha cafezinho champanhe é nóis o país é muito bonito vamos com o contrato de vendas basicamente Itália é o seguinte seria muito legal se você me vendesse água o que você acha quanto você produz a mais não muito né não muito 1.28 cara 1.28 eu pago 1.28 eu muito pago vou tentar pagar aqui um pouco a mais só 1.09 o que você me diz o que você me diz coloca aqui até mais anos 10 anos de contrato vai 1.46 poxa aí você não está me ajudando 1.24 vai aceitou é nóis por 10 anos nossa estamos estamos ricos galera estamos ricos galera como assim né várias finais de copa do mundo já foram argentina e itália nós vamos propor uma cooperação científica com eles agora os caras venderam água os caras gostam de mim fiz uma moral medicina genética vacina contra AIDS eu vou colocar 500 milhões vamos ver o que ele vai colocar também e aí itália recusou porra itália não faz sim tá zoando galera eu estou numa negociação aqui agora com a Austrália lá até onde o chat me disse tem muito minério lá então eu vou começar a comprar as coisas que eu preciso tá vamos ver o que a gente consegue comprar aqui infelizmente a Austrália não dá pra comprar nada o preço de venda dela é sempre muito maior do que o meu preço de compra então vai ser ruim tá não vai rolar deixa pra lá galera fiz alguns acordos de venda aqui com a Austrália e pra mim tá ótimo tá uma das coisas que eu vou fazer é solicitar uma reunião aqui com o Tom Baden ver se a gente consegue comprar algumas coisas dele vamos chamar a senhorita China aqui de novo pelo menos tentar vamos chamar o cara do Japão também se possível talvez ele não acende vamos também galera tentar falar com a Coreia aqui a Coreia eu sinceramente não sei se a gente vai ter muita coisa mas vamos tentar aqui e por último mas não menos importante vamos falar com a Índia tá porque galera eu quero ver alguns contratos possíveis contratos que a gente possa fazer eu quero comprar alguns itens que nós vamos utilizar e vender e vender alguns itens aqui de algumas reuniões de alguns lugares em específico tá cancelando as reuniões olha que sacanas olha que sacanas esses caras vamos falar com a Alemanha então tinha Alemanha chega aqui que é nós e além do mais vamos falar com o nosso best aqui o senhor Vasile Slotini só vem genética descoberta um processo de construção DNA cara só vai na patente que é nós coberta vacina contra Hansenise só vai na patente que é nós 100% eficaz cara mão de obra na educação aqui eu vou subir mais um pouquinho vamos subir aqui 5 mil tá ótimo e outra coisa que eu vou fazer é continuar aqui na parte de habitação vamos continuar melhorando os lugares que vão de 30 em 30 mil agora vai custar aqui 2 bilhões e meio então essa grana vamos lá galera olha essa inflação que coisa linda 6.22 galera 6.22 e ela ainda não parou de descer tá ela ainda não parou de descer eu tô até pensando aqui em dar uma liberada aqui na economia diminuindo 2% aqui vamos ver o que que dá a reunião com o primeiro ministro do Japão cafezinho champanhe ele tá bonitão contrato de vendas galera tô olhando aqui no Japão consumo nacional dele é muito maior do que a produção nacional dele de carvão mesmo assim eu vou tentar propor um contrato aqui ele vai aceitar tem tanta certeza eu acho que vai recusar mas vamos testar ele colocou uma proposta diferente ele tá querendo colocar um preço bem absurdo né ele tá falando já que eu não tenho minha balança não é positiva toma esse preço absurdo aqui vou oferecer aqui 550 vamos ver se vai 560 vai 560 vamos negociar não quis galera o cara tá insano viu vamos tentar pagar aqui 570 será que vai não vai acho que a gente não vai conseguir fechar isso aqui eles fecharam galera por 571 o cara tava pedindo tipo 8 trilhões fecharam por 571 ainda comprei abaixo do meu preço médio de compra tamo junto Japão quer saber Japão é nóis vem cá vamos aqui na parte de medicina genética vamos aqui na vacina contra a AIDS cada um bota aí 1 bilhão o que você acha rola né então vamos não foi assinado novamente os laboratórios estão à beira de explosão vamos lá galera pesquisa vamos construir mais alguns laboratórios aqui porque simplesmente eles sempre estão explodindo aparentemente construí mais 100 laboratórios espero que não dá a gente não tem mão de obra na verdade nossa mão de obra disponível não dá para construir nenhum inclusive certo certo vamos com 50 laboratórios aqui vamos ver o que dá galera vamos com a Coreia do Sul agora cafezinho champanhe bem legal vendas galera vou tentar comprar um pouquinho de água aqui da Coreia do Sul porque o preço dele está decente o preço dele está bem decente e além do mais a gente está ali mais ou menos na mesma quantidade que a gente está consumindo a gente está tendo porque nós temos já um volume sobre o contrato e também tem a nossa produção então eu vou comprar um pouquinho a mais aqui para a gente ficar acima aparentemente ele está querendo mais grana mais grana não dá 1.31 está bom 1.32 1.32 ele aceitou é nóis galera eu vou tentar comprar 7 milhões de unidades de carvão aqui com esse cara a gente já tem 8 em contrato inclusive vou até estender esse tempo aqui para 7 anos vamos ver se ele vai aceitar enviou uma contra proposta ele está querendo pagar ele está pedindo bem mais caro com certeza eu não vou tentar pagar isso vamos com 623 negocia vamos com 632 vai negocia aceitou está ótimo só que eu acho que eu pedia mais no volume eu errei ali no volume meio que eu tenho carvão demais agora meio que deu errado galera e daí por causa dessa canais da índia que a gente vai fazer suprimir o contrato porque contrato ruim está ali vamos suprimir aí a vida dinheiro em excesso 15.5 bi maravilhoso reuniãozinha aqui com a alemanha beleza galera vamos tentar vender urânio aqui para a alemanha vamos ver se vai rolar e aí ela quer pagar bem mais barato obviamente vamos tentar vender por 163 por 171 vai assinado tranquilo boa venda muito obrigado vamos ver quanto de grana que nós temos nesse momento um trilhão de reais é isso um trilhão de reais um trilhão de moedas de dinheiros de dólares acho que é dólares aqui dentro do jogo um trilhão galera um trilhão ou é não 104 bilhões na verdade ainda não deu um trilhão não em algum momento a gente chega lá o fato é nós temos muito dinheiro em excesso nesse momento nosso imposto nosso imposto não perdão nossa inflação está em 6.08 ela deu uma estagnada aqui em 6.08 eu estou feliz com esse número aí deixa esse número aí por enquanto eu acabei de fazer um monte de contrato e nós temos que ver como que isso vai repercutir aqui na Argentina tá galera eu vou encerrar esse episódio no próximo episódio nós vamos fazer nossos primeiros investimentos aqui tentar dar uma barrada a gente não pode crescer desenfreadamente nosso crescimento aqui já está bem alto 6.16% se a inflação também vai disparar e é uma coisa que nós não queremos certo mais que pra ter vocês comigo aquele abraço do ar que até mais tchau tchau